E aí E aí E aí E aí E aí E aí e mostra de novo e bota E aí E aí E aí e até que enfim mostra bem mostra bem que eu enfiro aí é o tanto de piaba pegada com gongo aqui ó nosso nos do rassur de ó e as costas dela deve ter umas 20 vira vira ela aí você vai que são grandes o pinducano aqui ó bom de piaba que só ele e dá um frito bom aqui já viu